Música Qualquer um da Luz Grandes hoje, hein? Você pode escolher o gato, você pode escolher o gato Qualquer um, vamos fazer o X1 hoje, beleza? Ó, mais uma coisa, tropinha É o seguinte Hoje temos mais um convidado super especial Que é o Whindersson Nunes O Whindersson está chegando aí Já baixou o jogo, já começou a jogar hoje Então a gente vai ensinar ele a jogar um pouquinho Beleza? O Saúl já live pegando o aloque, né? Vamos juntos aqui, ó Loja Vamos atrás desse cara Desse aloque aqui Tá sentindo a energia? Vê se é igual a voz, hein? Olha lá Fala Fala, moço Tá sentindo a energia? Tá sentindo a energia? É, eu tinha feito, eu fiz em inglês lá fora Agora o bicho vai pegar É hora do show e tal Tinha umas palavras assim Vamos lá Vamos comprar esse cara então Mas eu quero comprar com o kit completo Óbvio, né, mano? Comprar o kit aloque Eita tropinha Aloquezão Quem que é o aloque aí? Quem que é o aloque aí? Deixa o comentário aqui Que a gente vai selecionar alguém aí Pra gente Tá podendo mandar Eu vou mandar Eu vou mandar pessoalmente o aloque Galera, deixa eu explicar pra vocês Por que Que o aloque Ele não pode ser enviado como um presente Eu vou explicar pra vocês X1 Munição finita? Não Confirmar? Sim 3 2 1 Agora vem tropinha Eita tropinha X1 agora vai ficar tenso o bagulho aqui Ó, outra coisa Vamos ver, vamos ver Eu acho que tinha que ser o seguinte Sempre só um caminho, entendeu? Tipo Só um caminho? Tipo assim, só meio, entendeu? Tipo, só escada Tipo assim, no caso ali Só aquela escada amarela e o meio aqui Ou então só a escadão principal Não fica rodando muito na Ah, mas se bem que tá com o J4 infinito, né, velho? Danada É, tá com o J4 infinito Tá boa, mas é boa Quando o J4 infinito a gente fica Vambora, pode ir? Aí aloque, aloque já tá lá na escada botando gel Maelão, vem comprou gel Com o J5 eu comprou gel Tá, velho? Aí não, antonome Tá, gente, eu andei Ó, o aloque custou a desert, hein Mano, você só compra a desert por causa do gel Ó, o aloque simulador sacado, hein, Mael Não, 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 não Não, não, pode fazer O que ela vai fazer? Ela vai esperar o gás ir Você vai grudar no seu bumbum Tá ligado, né? Ah, hein? Toma aí, mano Porque eu sei vai jogar de longe Ela tá só esperando Tá esperando Tropinha, comenta aí se vocês querem música ou sem musicismo aqui Ou sem emoção Thought I'd die along with myself And I'm not alright I'm trapped in my mind I can't escape Even if I try to Little too late to We can too Can my heart's on fire And I'm burning my life So I guess I'm not fine Still trapped in my mind Once upon a time I used to hold you close Now the only thing I'm holding Is a broken soul Knock me down And I'm still falling Like some dominoes Oh no, I'm trapped I can't get out Back to the basics You crazy as hell And I can't ring myself To say I wish you well Trying to be tough In a world that's a place You told me that you would stay I cannot breathe through Toxic skies You pollute me with your lies Thought I'd die Along with my sense of time And I'm not alright Feel trapped in my mind I can't escape Even if I try to Little too late to We can too Hand my heart's on fire And I'm burning my life So I guess I'm not Still trapped in my mind Why, oh, why You love me No, vale não A gente é a pelouza Every time Every time I tire A little inside I'm like Baby, baby Bye, bye Gotta move on with my life Well, I'm going to try Don't you meet me in the night Cause I'm probably home crying Don't you know that I'm still trapped in my mind I cannot breathe through Toxic skies You pollute me with your lies Thought I'd die Along with my sense of time And I'm not alright Feel trapped in my mind I can't escape Even if I try to Little too late to We can too kind My heart is on fire And I'm burning her life So I guess I'm not fine Still trapped in my mind I can't breathe in toxic skies Follow me with your lies Yeah I thought that I'd die No But it's too late now I remember you and me And how careless we'd be All day And all night We'd stay up It felt so right We were so young We were so dumb We would get drunk And then hook up We were okay We were alright Staying awake Till the sunrise We were in love Couldn't stop us Like a good drug Never run off We hook up in my car Driving so far Playing your guitar You'd show me your heart Let down our guards Think with our hearts Stare at the stars We were never apart Drinking too young Way too much fun Out in the sun Nor been when it's gone Took you to prom Dance to our song Dance all night Run till the lights Come on It's too late now I remember everything And how careless we'd be It's too late now I remember you and me And how careless we'd be It's too late now It's too late now It's too late now I remember everything And how careless we could be And how careless we could be And how careless we could be Late nights, long fights It felt right We were alive We would go out We were so loud We were so proud We had no doubts Weekends and weekdays We'd spend our own way We were careless We were fearless We were reckless Time was precious We loved to waste time Whiskey and wine Drinking all night Asleep by your side Finally alive We would just drive Never arrive Our journey was live Staying out late Testing our fate Testing our fate Running away We live for today Young and so bold Never get old Screw what we're told We can't be controlled It's too late now I remember everything And how careless we could be It's too late now I remember you and me And how careless we could be It's too late now I remember everything And how careless we could be 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 Se inscreva no canal. Bye-bye, Tata, Goodbye, Gaya.